Olha, eu acho que tem uma campanha para que a população se conscientize do que está acontecendo. Você vai, por exemplo, no Rio de Janeiro, as comunidades, o comércio funciona a todo vapor, sem problema nenhum. Rio das Pedras, comunidades ali da Rocinha, Morro do Alemão, entre outros, está a todo vapor, está sendo vigiado, está o mercado de Madureira, Campo Grande, Santa Cruz, é isso que está acontecendo. E nós devemos fazer que o povo volte a trabalhar e nós possamos mostrar para eles que tem como trabalhar de forma segura. Isso que é o nosso planejamento, que está praticamente pronto, que nós pretendemos apresentar, porque eu não tenho mais o poder de decidir, o Supremo Tribunal Federal agiu dessa maneira, porque a atividade econômica tem que voltar à sua normalidade, as pessoas não podem continuar perdendo seus empregos. Primeiramente, é no mínimo curioso ele ter usado como exemplo a região de Rio das Pedras. Para quem não sabe, Rio das Pedras, que fica localizada na zona oeste do rio, é totalmente controlada por milícias. E quem tem ligação com as milícias de lá? Fabrício Queiroz. Não é no mínimo curioso. Então, esse camarada tem quatro filhos, cada qual mais pilantra. Agora, depois passaram a se conectar com o que há de mais bandido na política do Rio de Janeiro, onde o governador está preso, o outro governador está preso, o presidente da Assembleia está preso, o não sei quanto deputado preso, o tribunal de conta preso, e o Bolsonaro está ligado a toda essa gente. Esse cidadão que mataram aqui, o Adriano, aqui na Bahia, ligado à milícia, tudo provado, está ligado ao Bolsonaro. A reportagem publicada pela revista Isto É, denuncia que a irmã de uma dupla de milicianos assinava cheques em nome de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio. Valdenice de Oliveira Meliga era funcionária de Flávio e uma das tesoureiras do PSL no Rio. É irmã dos dois policiais gêmeos, Alex e Alain de Oliveira, presos sob acusação de integrarem em uma quadrilha que praticava extorsão. Os irmãos também atuaram na campanha de Flávio ao Senado, recebendo elogios públicos do então candidato. Valdenice tinha uma procuração de Flávio para gerenciar as contas de sua campanha ao Senado. Foi revelado ainda pelo Ministério Público Estadual o depoimento de outro assessor de Flávio Bolsonaro, que teria assumido repassar mensalmente cerca de dois terços do seu salário na alerje para Fabrício Queiroz. Agostinho Moraes da Silva foi o primeiro depoente do processo que investiga as movimentações suspeitas de assessores parlamentares denunciadas pela COAF. É mais um capítulo de uma teia de informações que envolve a família Bolsonaro, milicianos e esquemas de uso para o dinheiro público ainda sem explicação. Todos eles roubam o dinheiro do povo na rachadinha. Vamos ouvir aí a última. Bolsonaro, por que não deixa o povo investigar Bolsonaro? Não é sério? É isso aí. Eu estou dizendo aqui que eu renunciei, nunca aceitei receber nem um dia, três aposentadorias que as imoralidades das leis brasileiras me davam. Portanto, alguma moral eu tenho para dizer ao povo para pensar com a sua própria cabeça. Hoje o salário de um deputado é 26 mil reais. Mais um conjunto de franquias, gasolina, que o Bolsonaro estava no bolso. É só investigar. A pauta está de pé aí. Já tem um repórter que fez um mês, um meizinho. Vocês vão olhar, é dez anos. Dez anos para saber de onde é que saiu o dinheiro para essa fortuna do Bolsonaro. Para ele vir fazer tese de homicério, agitar a milícia contra o Estado de Direito que aconteceu aqui no Ceará. E eu disse para ele, o Ceará vai ser o pior pesadelo dele e vai ser mesmo. E ele vai me enfrentar até o limite do que eu puder com moral, com coerência, com exemplo, não com conversa fiada. Bolsonaro usa o argumento que as pessoas não podem perder seus empregos. Será que essa é mesmo a preocupação dele? Vamos ver o que está acontecendo lá na Zona Oeste do Rio. Em tempo de pandemia, milicianos dão trégua para a população do Rio, viu? Comerciantes do Itaiangá, aqui na Zona Oeste e de Itaboraí, na região metropolitana, denunciam que bandidos estão extorquindo o dinheiro deles e os obrigando a manter as lojas abertas. Veja só. Vamos ver na reportagem da... Agora. A ordem é abrir as portas. No lugar onde é o bandido quem manda, não tem quarentena. Tem que trabalhar para pagar a taxa da milícia. Por causa do vírus, a gente não pode pagar nem as contas, quanto mais vírus. Outro dia faltou até o do pão, para tomar café de manhã. Aí vão aí casa para pegar dinheiro. Não tem como. As ameaças da cobrança ilegal na Zona Oeste do Rio, talvez expliquem alguns flagrantes que fizemos essa manhã. Na Gardene Azul e em Rio das Pedras, encontramos lojas abertas. Na Muzema, também. Sem se identificar, moradores dizem como os milicianos agem. Eles vão sempre à noite. Um deles fica aposado. Um assim, um mais gordo, outro mais moreno. E outro mais forte, entendeu? São três que foram em casa. Ele atenta mais. São boletos do crime, como esse. A cobrança chega em casa, com o nome do morador no Itaiangá. Em Itaboraí, na região metropolitana, parte do comércio também voltou a funcionar. E pelo mesmo motivo. Logistas dizem que têm medo das ameaças de bandidos. E enquanto moradores são obrigados a trabalhar, a milícia faz festa. Essas imagens mostram uma comemoração dos bandidos, na madrugada de quarta-feira. O Itaboraí decretou o fechamento do comércio no dia 23 de março. A cidade já registrou 31 casos do novo coronavírus. E quatro pessoas morreram. O Itaboraí fica exigindo que nós, com os bares abertos, com os nossos comércios abertos, para poder pagar eles as extorsões que eles cobram da gente, para pagar as viaturas que fazem cobertura deles quando eles vão fazer as extorsões deles. Você já não tem nem de onde tirar para você, para a sua família. Ainda tem que ficar pagando extorsão ainda. A Secretaria Municipal de Ordem Pública diz que vem fazendo todos os dias a fiscalização do serviço não essencial em toda a cidade, inclusive em áreas como a Musema e Rio das Pedras, que nós acabamos de mostrar. Nós também questionamos a Prefeitura de Itaboraí sobre a fiscalização, mas não tivemos retorno. A Polícia Civil diz que investiga a atuação de milicianos nessas regiões, mas que as investigações estão em sigilo. A Polícia Militar diz que as unidades estão atentas às movimentações criminosas durante a quarentena e disse que o telefone 190 está disponível para denúncias. E no começo dessa edição, nós mostramos a denúncia de comerciantes falando que, na zona oeste do Rio e em Itaboraí, milicianos vêm extorquindo o dinheiro deles e os obrigando a manter o comércio aberto mesmo na pandemia. Você viu, a Prefeitura de Itaboraí diz que desconhece qualquer assunto relacionado à ação de milícias, mas que todo comerciante que descumprir as regras vai ser multado.